A Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura de Cantagalo confirmaram o primeiro caso de febre amarela no município. Agora são 27 casos da doença em 2018, com 8 mortes. A gente chama a Priscila de Anin. Priscila, você tem os detalhes desse paciente? Sim, Fabiana. A Prefeitura de Cantagalo disse que o paciente é morador do distrito de boa sorte. E também disse que o paciente não pôde ser vacinado na última campanha de vacinação por conta da contraindicação por ele ser um paciente transplantado e fazer uso de medicamento que auxilia e evita a rejeição ao órgão transplantado. A Secretaria de Saúde disse que ele está em recuperação. E também informou que outros dois casos suspeitos de pacientes que vieram a óbito não foram confirmados e estão sob análise, aguardando o resultado dos exames do Laboratório de Referência do Estado, que é especializado para estes casos. O município disse ainda que no dia D da campanha, que foi no último sábado, 957 pessoas foram vacinadas contra a febre amarela. Volto com você.